Volta à Cataluña, última etapa, 133 quilômetros, momentos decisivos, quando eles entravam num circuito, onde eles passariam pelo circuito seis vezes, isso quer dizer que eles passariam por uma subida com ingrediente máximo de 16%. Do topo da subida até a linha de chegada, descida, uma avenida gigantesca, larga, não tem elemento técnico nenhum, provavelmente os ciclistas iriam se desgastar, na subida, ou usar a subida para desgastar os adversários, para fazer uma movimentação definitiva na descida, é o que geralmente aconteceria num circuito como esse. Durante os 133 quilômetros, logo no começo da etapa, uma fuga gigantesca, com 32 ou 33 ciclistas. A partir desse momento, a fuga estabelecida, duas competições. Primeira competição, quem vai ganhar da fuga? Se é que a fuga seria bem sucedida. Mas existia uma chance razoável, porque o pelotão não teria interesse em fechar o gap da fuga, porque a fuga não tinha nenhum ciclista que ameaçaria a classificação geral. Lembrando que, na volta à Cataluña, como as etapas foram distribuídas, a liderança da competição geral, ela poderia e seria disputada na última etapa. A última etapa não é só um protocolo, não é só um desfile em Barcelona, é realmente uma competição. Fuga estabelecida, os 32 ciclistas, o pelotão sendo controlado pela INEUS, o que seria esperado, até o momento que eles entraram no circuito de 6 voltas, com a subida de 12%, 16%. A partir do momento que eles entraram no circuito, a cada volta, a fuga perdia ciclistas e o pelotão principal ia diminuindo. Ou seja, isso tinha uma implicação para a classificação geral, porque a cada volta, equipes perdiam gregários importantes para defender os caras que estão lutando pela classificação geral. Quem fez a movimentação da fuga? O Thomas Degen, que está todo mundo acostumado com... Ele é um cara que adora sair solo, ele prefere sair solo nas grandes voltas. Junto com o Mohorick, que saíram, eles saíram da fuga e foram os dois caras que começavam a dar a impressão que eles tinham chances reais de vitória. Entre Thomas Degen, que é um cara mais passista, e o Mohorick, no papel, o Mohorick teria mais chances de vitória se o Thomas Degen não conseguisse largá-lo meio que no motor a diesel e desgastando o cara e abrindo dele. O que seria complicado para o circuito... O circuito rápido, com exceção da subida, e a subida, ela não é uma subida de ritmo rápido, 12%, 16%, os caras sobem mais travados. Então, uma situação bem difícil para o Thomas Degen, nem conseguir largar o Mohorick. Enquanto os dois estavam disputando entre eles, se certificando de que o grupo perseguidor e o pelotão não chegaria até eles, enquanto eles iam embora, a fuga, em vez de fechar o gap em relação aos dois, cada vez perdia mais força. O pelotão tinha um comportamento... Engraçado. Daí, parece uma perseguição. Se a Movistar não aparecesse de forma tão frequente na cabeça do pelotão, não teria motivo para não falar sobre eles. Por algum motivo, dentro do circuito, sobe e desce, todas as descidas, ou poucos momentos de ritmo plano, não tinha muito plano. Ou eles estavam subindo, ou um falso... Ou eles estavam descendo, falso plano, ou a subida que era super inclinada. Com exceção da subida super inclinada, a Movistar estava na frente. Quando a Movistar estava na frente, o que a Ineus fazia? Ela mandava o Adan Yates. O Adan Yates era sempre o primeiro cara de outra equipe atrás da Movistar. Então, a Ineus mandava o Adan Yates ir para a frente. Os gregários do Adan Yates ficavam atrás dele, nas descidas, porque a Movistar fazia as movimentações. Ou seja, o Adan Yates estava pronto para responder a qualquer movimentação. Quanto menos ciclistas na descida, quanto menos ciclistas na frente dele, melhor a tangente, maior a visibilidade, menor a chance de se envolver em alguma queda. Então, por isso, o Adan Yates ia para trás do trem da Movistar. Quando chegava na subida, o que acontecia? A Movistar dava uma murchada, daí a Ineus se organizava e colocava todos os ciclistas. Daí o Adan Yates ia para trás do último ciclista da Ineus. Para quem tiver curiosidade de voltar na etapa de hoje, vocês vão perceber que isso aconteceu ao longo das seis voltas, esse padrão aconteceu de forma repetitiva. Fazendo força por algum motivo, talvez para beneficiar as características do Valverde, que é um ótimo circuito para ele. Mas, no final das contas, a Ineus se mostrava muito mais organizada e estratégica. As movimentações eram mais orquestradas. Thomas De Gein, num momento que seria improvável, no momento que a subida, na última volta, tinha 16% de inclinação, ele fez um ataque, largou o Mohorick para trás, desceu em direção à linha de chegada. Uma vitória mais do que merecida para o Thomas De Gein. O pelotão, por incrível que pareça, dos 32 ciclistas, os únicos dois que sobreviveram foram o De Gein e o Mohorick. Chegou o pelotão com todos os interessados pela classificação geral. Basicamente, só eles. Quase todas as equipes perderam o Gregários. Cruzaram a linha de chegada, não mudou em absolutamente nada a classificação geral. Ou seja, o Adam Yates, ele é o campeão da Volta à Catalunya, o que para ele é uma ótima credencial para se estabelecer como um grande capitão da equipe dentro da Inus e não um super gregário, porque pelo que dá a impressão, essas funções, elas vão dentro da Inus com tantos nomes importantes, dá a impressão que essas posições, elas vão ser estabelecidas de acordo com o resultado ou ser meritocracia. Mas, de qualquer forma, se eles mudarem completamente o estilo que sempre eles estabeleceram que era ter um ou dois caras importantes e todos os outros gregários, parece que nesse momento eles contrataram quase todos os grandes ciclistas do pelotão e eles vão deixar com que os caras decidam na estrada quem que é o capitão. Diante desse cenário, o Adam Yates tem quase que lugar garantido para ser capitão, talvez em uma grande volta de acordo com o resultado que os outros apresentarem. Adam Yates em primeiro, Rich Porte em segundo, Geron Thomas em terceiro, Valverde, Kelderman, Chaves, João Almeida, Cart, Simon Yates. Eu fiquei super feliz. Quem são os caras aqui que eu acho muito bacana? Rich Porte. Rich Porte, de uns três anos para cá, desde o momento que ele saiu, ele era super gregário do Chris Froome na Sky. Saiu da Sky para ser um capitão de equipe. Ele nunca conseguiu consolidar isso. Ele nunca conseguiu fazer essa transição. Super gregário para capitão de equipe. Na Ineos, é difícil com que ele consiga novamente, porque tem tantos nomes importantes, mas é bacana ver ele andando bem. Geron Thomas é um cara super sólido, motor a diesel. Se fosse apostar em qualquer cara dentro da Ineos, eu continuaria apostando no Geron Thomas, porque ele acha que é um cara sem surpresas. Ele não vai ter um dia excepcional, nem para extremamente bem, nem para péssimo. Então eu acho que é um cara que a equipe pode contar com a performance dele. O Estevam Chaves, para mim, é de longe o cara que gera mais felicidade e expectativa do que ele pode fazer. O João Almeida e o Valverde, porque o vovô Valverde é impressionante, meu. Não existe cara mais sólido no pelotão, mais consistente em qualquer tipo de competição que o vovô Valverde. É isso. Por favor, comentários abaixo. E acabou mais uma prova. Quando acaba, não tem muito o que falar. tem uma sensação meio vazia, né? E amanhã, o que a gente vai fazer na segunda-feira? Assistir o quê? É isso. Abraço, galera. Tchau. 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 Tchau.